Deixa eu ensinar pra vocês uma coisa aqui, beleza? Olha só, vamos nessa. Esse aqui é o gabarito. A Guta passou o gabarito da vida pra gente. Tenho santos como bons amigos, Deus como meu Pai amoroso e Virgem Maria como minha mãe afetuosa, que nada me deixa faltar do essencial. Guta, ó, blá, 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 fala, fala, fala. Isso aqui, minha filha, isso é o gabarito. Isso é o que você gostaria que fosse a verdade. Não é. Tanto não é verdade, Guta, é aí que você tem que descer do cavalo. Você tá muito impertigada na tua visão de mundo, no teu juízo sobre os outros, na tua crítica, porque é crítica, aos teus pais. Pelo amor de Deus, Gutinha, olha só o que você fala. Se isso for... Guta, atenção, Guta, Guta, Guta. Guta, tu acha que São Francisco de Assis, tu acha que, pô, sei lá, um nobre qualquer, um herói antigo, tu acha que um samurai japonês, tu acha que qualquer pessoa superior, né, que tivesse realmente a presença dele diante da eternidade, a presença dele diante da história, a presença dele diante do sofrimento, das demandas do mundo. Tu acha que esses sujeitos, eles vão ficar com dodói na alma? Tô te falando real, hein, Guta. Vão ficar com dodói na alma? Porque, sei lá, porque os amigos dele usam um pronome, que não sei o quê, coisa que você tá colocando aí, ou porque tá sozinho, ah, ninguém lembra do meu aniversário, você fala isso aqui lá na frente. Fala, Guta, eu acho ok você ficar, né, sofrendo, ou se sentir sozinha, eu acho ok você, é, ficar triste, porque as pessoas não lembram do seu aniversário, isso aí, tudo bem, muita gente é assim, a gente pode começar, atenção, eu acho ok em que sentido? Eu acho ok no sentido que a gente pode começar a abordar a tua questão a partir daí, desde que você seja honesta, humilde, e desça desse cavalo aí que você subiu. porque se você começa com esse papo, de que você é muito superior porque tem a Deus como bom amigo e os santos como exemplos e a Virgem Maria como mãe e o Deus como um pai amoroso, etc., você é palébalela, Guta. Sabe o que acontece se você começa com esse papinho? Você se perde completamente e não consegue nunca mais sair da posição onde você tá, meu amor. Gutinha, do meu coração, olha só, eu vou te falar uma coisa que vocês têm que aprender de uma vez por todas, você, Guta, e todo o resto. Pelo amor de Deus, sejam pessoas normais, pelo amor de Santo Cristo, Guta, sejam pessoas normais, que papo maluco. Cai na real, cara, cai na real, olha só, isso aqui basta dois segundos de sinceridade pra você ver o seguinte, tá meio bobo isso que eu tô escrevendo. Tô escrevendo aqui, acho que é até bonitinho pro doc, peço pra ele ter paciência, eu tinha paciência, li três vezes o teu texto, né, paciência, e... só que você tem que, você tem que cair na real, você e todos os outros, você começa com esse papo de que, ah, não, porque o Deus eterno e não sei das quantas, mas aí se doem com essa materialidade banal da vida, então você tem que arragar e dizer, opa, calma lá, eu não tenho essa intimidade toda que eu acho que eu tenho com o eterno, com a transcendência, com o sentido último, não tem. Vou dizer pra você uma coisa, quando as pessoas têm de fato intimidade com a transcendência e com o sentido último da vida, com o seu papel na história, eu vou dizer pra você uma coisa, essas banalidades, e desculpa aí, eu vou dizer pra você claramente, essas banalidades deixam de doer. Se lembra ou não do meu aniversário, ó, francamente, francamente, ó, é legal que lembrem, mas se não lembram, meu dia continua igual, 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 igualzinho, literalmente igual, rigorosamente igual. do meu aniversário, 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 do meu aniversário,